Há uma fidelidade para todas as idades. Nós, todos nós, seja qual for a nossa fidelidade, vivemos mais sabendo que podemos viver muito. Uma vida com mais saúde, património, assistência e poupança. Há 200 anos que pensamos no futuro, porque para sempre faz-se todos os dias. Fidelidade a todas as idades. Fidelidade a todas as idades.